Me falta coragem Me falta coragem pra falar na cara Tô digitando a horas, mas não sei se vou mandar Já vi que tá online, mas me ignora Parece te fazer o Brasil me machucar Cê vai fingir que esqueceu de quando me pediu amor E quando faça minha parte, não deixe de nós Você precisa aprender Dá atenção, não dói Você tem sorte e o meu coração é meio preguiçoso Só quer o seu e não corre atrás de outro Feito cachorro velho, não larga do oço Você tem sorte e o meu coração é meio preguiçoso Só quer o seu e não corre atrás de outro Feito cachorro velho, não larga do oço Me falta coragem pra falar na cara Tô digitando a horas, mas não sei se vou mandar Já vi que tá online, mas me ignora Parece te fazer o Brasil me machucar Cê vai fingir que esqueceu de quando me pediu amor E quando faça minha parte, não deixe de nós Você precisa aprender Dá atenção, não dói Você tem sorte e o meu coração é meio preguiçoso Só quer o seu e não corre atrás de outro Feito cachorro velho, não larga do oço Você tem sorte e o meu coração é meio preguiçoso Só quer o seu e não corre atrás de outro Feito cachorro velho, não larga do oço Ele vem Tá aí, tu é bom RAPAEL CEDEME RAPAEL CEDEME RAPAEL C 검ins RAPAEL C Vision RAPAEL C龍 E aí RAPAEL C Rhodes